E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Valeu, macarrão! A gente veio assistir aqui a corrida do Werra, como eles chamam. O Túlio e o Opi estão correndo, hoje. A gente já está chegando no Lula de Alana, porque se eu for colocado em Marieta para cá, é quase uma hora. Então, economizar a bateria, que eu solto com essa bateria aqui. Macarrão! O macarrão estava ausente aí dos vídeos, porque está viajando muito. Aí, hoje, ele teve uma... Uma... Tré... Como é que é? Tré... Tré... Como é que chama? Teve um... Um espaçozinho aí. Tré... Tré... Trégua! Eita, porra, que eu não estou conseguindo dizer o nome mais, bicho. Estou fodido! Trégua, porra! Será possível, bicho? Tem um furacão vindo para cá. Tá... Ele vai entrar amanhã à noite. Amanhã... Então, é hoje à noite na... Na Flórida. Ele está vindo com a força número 5. Ele deve perder força, mas... É... Poxa... Muita gente da Flórida aqui na Geórgia. Muita gente mesmo. O trânsito está horrível, bicho. Porque todo mundo evacuou para cá, né? Fugiu de lá para cá. Mas muita gente mesmo. Então... Então... E ele vai passar por aqui um pouquinho, né? Ele vai passar aqui o que, uma... Acho que ele vai chegar aqui com uma força 1. Acho que vai ser muita chuva e vento. Não tem muito o que a gente fazer Porque com a força da natureza Só Deus na causa Só o nosso Deus Jesus Cristo Para nos proteger Que não seja a sua hora Aqui não tem muito furacão não Porque nós não estamos perto da praia Mas aqui tem muito tornado Muito tornado não, aqui é pouco Mas tem uns tornadozinhos de vez em quando Mas é pouca coisa Não é nada terrível não Oclahoma, esses lugares assim Alabama Tem que sofrer mais com os trossados O cara ligou a sete em cima Viva da puta viz Viva da puta viz Então está tendo corrida hoje Túlio falou para mim Mandou uma text message para mim Vai ter corrida por todas as semanas Aí Eu avisei a galera Mas Como sempre a galera não dá ouvido Está nem aí para porra nenhuma Aí quando eu chegar aqui Que pode estar algumas fotos Me chamou Aí sabe o que eu vou fazer Atomar no olho do budico Não chamei Mas não é foda Não chamei 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 Tchau, tchau. 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 Eu adoro esse lugar. Nossa, como eu... Aqui tem o Drift. Estão construindo tudo aqui, velho, fazendo umas áreas bem legais. Eles devem estar aqui porque eles sempre param aqui. Deixa eu ver se eu tô... Tchau, tchau. A bike aí do Túlio. Essa bike aí foi do Sassá. Valeu, galera. Depois eu filmo mais pra vocês aí. Aí, ó. Cabralzinho macarro... Cabralzinho macarrão.